E no sertão é assim, em dia de vaquejada Troca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E tudo preparado, bota a peneira e gibão No sertão é assim, em dia de vaquejada Nós troca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota a peneira e gibão Ô, valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Ô, valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Ô, valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Ô, valeu boi, bota outro boi na pista Porque esse aqui já foi Eita, meu parceiro Iris Luiz Fábrica dos Sonhos E no sertão é assim, em dia de vaquejada E tranca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota a peneira e gibão No sertão é assim, em dia de vaquejada E tranca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota a peneira e gibão Ô, valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Ô, valeu boi, sou matuto de verdade Aqui não deixa Ô, valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Ô, valeu boi, sou matuto de verdade A galera massa do meu Piauí Meu parceiro lá, um lobo, menino Isso é o magnata do Piseiro, seu menino Wesley, cedeus de milagres Avatar CD Eu já liguei para os amigos Já aluguei o salão Meu parceiro Tonto Embrito Vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Que hoje vai ter piseiro Já liguei para os amigos Já aluguei o salão Meu parceiro Tonto Embrito Vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Se é piseiro sem fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro sem fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o forno e safoneiro Se é piseiro sem fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro sem fazer Joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fogo e safonei Eita menino, eita meu parceiro Iris Luiz, fábrica dos sonhos A galera massa do meu Piauí, meu parceiro é um ovo menino Eu já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Tonto Invento vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado, a cerveja tá no giro Pode preparar as canelas que hoje vai ter pisei Já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Tonto Invento vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado, a cerveja tá no giro Pode preparar as canelas lá Se é piseiro eu sei fazer, então chega pra cá E toca, 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 piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer, joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fogo e safoneiro Se é piseiro eu sei fazer, então chega pra cá E toca, 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 piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer, joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fogo e safoneiro Eita meu parceiro Renan Paredão Uno do amor, equipe os lobos de lajes Loja Dona Menina Eita meu parceiro Jafarra, tamo junto hein Parceria forte Olha que eu fui criado assim, deu o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar e ser um pegador Viver solto pelo mundo e só fazendo amor E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Sai fora, me esquece Se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Eita meu parceiro, amante e gato Meu parceiro João Vito, divulgações, menino Olha que eu fui criado assim, deu o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou Pra não se apaixonar, ser um pregador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor Eu fui criado assim, deu o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou Pra não se apaixonar, ser um pregador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Sai fora, me esquece E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Tamo junto o mini Chamou no vizê Eita, meu parceiro é de Nearaújo Alô, galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma piseiro, menino Eita, meu parceiro Iris Luiz, fábrica dos sonhos E hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário Da Bicu de rapariga Fumar cigarro ao contrário Vê se a rua é rua mesmo Machigar, belhar com mel Manda foto pra espelagem Com três no motel E hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário Da Bicu de rapariga Fumar cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machigar, belhar com mel Manda foto pra espelagem Com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu cestou, tu vai cestar mais uma vez Cestou, 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 eu sei E já que tu cestou, tu vai cestar mais uma vez É de novo o Magnata Lini Sai gravando aí o Wesley Cedês, Avata CD E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bico de rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, belha com mel Manda foto pra espelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bico de rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a ruiva é muda mesmo, mastiga, belha com mel Manda foto pra espelado com três no motel Cestou, 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 eu sei E já que tu cestou, tu vai cestar mais uma vez Cestou, 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 eu sei E já que tu cestou, tu vai cestar mais uma vez Cestou, 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 eu sei E já que tu cestou, tu vai cestar mais uma vez Cestou, 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 eu sei E já que tu cestou, tu vai cestar mais uma vez Meu parceiro é Rinaldo Aleixo de São Paulo Bica tá CD, ava tá CD Essa é mais uma do Magnata do Pizzer, hein A fulera de conversou, menino Chama aí, Wesley, seu Deus vai gravando, hein E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa, 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 deixa de fumar E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e deixa de fumar E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa, 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 deixa de fumar Deixa de fumar o tabaco Eita, é piseiro, né menino que tu quer? Se lascou, toma piseiro, seu doidinho Wesley C.T.S. Avatar CDs E rala-te a canária, e a bate com a bunda no chão Eita menina, e vim nesse rabedão E rala-te a canária, e a bate com a bunda no chão E chama, 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 chama E começou a putaria, começou a sacanagem A festa é lá em casa, só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e som do paredão E as meninas batam com a bunda no chão E começou a putaria, começou a sacanagem A festa é lá em casa, só rola fuleiragem Uísque e cerveja e tem som do paredão E as meninas batam com a rabar no chão E rala-te a canária, e a bate com a bunda no chão Eita menina, e vim nesse rabedão E rala-te a canária, e a bate com a bunda no chão Eita menina, e vim nesse rabedão E rala-te a canária, e a bate com a bunda no chão Eita menina, e vim nesse rabedão E rala, e rala, e rala com a te a canária no chão E rala-te a canária, e rala com a te a canária no chão Eita menina, e vim nesse rabedão E rala-te a canária, e a bate com a bunda no chão E rala-te a canária, e vim nesse rabedão E rala-te a canária, e vim nesse rabedão E rala-te a canária, e a bate com a bunda no chão E rala-te a canária, e vim nesse rabedão Rabetão e rala, checa na areia, bate com a bunda no chão Vai, eita menina, enfim nesse rabetão E rala, e rala, e rala com a checa no chão, no chão, no chão Canal HD Gameplay, menina, é nóis, hein? Andrade Downloads é o nome dele DJ Chagas, filho Meu parceiro Jotinha Joel, tamo junto A Odenoura Silva, Avatar CD Eita A Odenoura Silva, meu parceiro Olimpo Divulgações Meu parceiro Sancla CDs, MD Downloads Avatar CDs, Wesley CDs de milagres Ela vai ser mamãe, eu vou ser papai Vai ser muito lindo, vai ser bom demais A vida adosa, a vida adosa E sempre imaginei viver assim Eu e você e o nosso filho e teu cachorrinho A vida adosa, a vida adosa E ele já está pra chegar Pra completar o nosso lar Porque você vai ser mamãe, eu vou ser papai E ela já está pra chegar Pra completar o nosso lar Porque você vai ser mamãe, eu vou ser papai Ela vai ser mamãe, eu vou ser papai Vai ser muito lindo, vai ser bom demais A vida adosa, a vida adosa E sempre imaginei viver assim Eu e você e o nosso filho e teu cachorrinho A vida adosa, a vida adosa E ele já está pra chegar Pra completar o nosso lar Porque você vai ser mamãe, eu vou ser papai E ela já está pra chegar Pra completar o nosso lar Porque você vai ser mamãe, eu vou ser papai Eita, meu parceiro MD da ONZ, menino Meu parceiro Paredão Forzeiro Biquetá CD Forrologia Rio do Marley Essa é pra apaixonar os corações, hein É o magnata do Pizer, seu doidinho É mais um autoral, hein Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Que tanto me ajudou E essa noite eu vou pra São Paulo Vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Você é meu amor Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Eita, música apaixonada Se apaixona não, hein É o magnata do Pizer, seu menino Valorzão pra minha esposa Aldenora Silva, o nome dela Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou E você é meu amor Toma, piseira, apaixonado Apaixona os corações, hein Wesley, seu Deus e milagre Sai gravando, cachorrão Eita, essa é a composição Meu parceiro Ednei Araúz de São Paulo, hein Tamo junto, meu réi Rasgaê, papá Eu fecho os olhos e vejo você Sonhando acordada em um dia de ter Às vezes parece que tudo é normal Mas quando fecho os olhos tudo fica real Menina bonita, me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita, me dê atenção Escute a batida desse coração Se eu fecho os olhos e vejo você Sonhando acordada em um dia de ter Às vezes parece que tudo é real Mas quando fecho os olhos tudo fica normal Mandei uma mensagem no seu celular Dizendo I love eu quero te encontrar Meus traços azuis na hora apareceu Mas me bloqueou e nem me respondeu Menina bonita, me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita, me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita, me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita, me dê atenção Escute a batida do meu coração Escuta o tum-tum desse meu coração Eita meu parceiro é Dindê Araújo hein Acertou de novo papai Aldenora Silva Chama, 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 chamaê O Wesley ser Deus de milagre Chimbinha da mídia E já montei meu calendário Calendário das mulheres Tá tudo esquematizado Seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito Regulei o paredão Depois da quarentena Vai ser grande animação Já montei meu calendário Calendário das mulheres Tá tudo esquematizado Seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito Regulei o paredão Depois da quarentena Vai ter a... E na segunda a Rafaela Na terça a Isabela Na quarta a Juliana Na quinta a Gabriela E sexta a Mariana E sabe a curtição Depois da quarentena Vai ter aglomeração Na segunda a Rafaela Na terça a Isabela Na quarta a Juliana Na quinta a Gabriela E sexta, e sexta É... São Gurdizão, São Gurdizão Vai aglomeração Chamou, 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 chamou Piseiro toma Que toma, toma, que toma, que toma É o magnata do Piseiro Eu já montei meu calendário Calendário das mulheres Tá tudo esquematizado Seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito Regulei o paredão Depois da quarentena Vai ser grande animação Já montei meu calendário Calendário das mulheres Tá tudo esquematizado Seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito Regulei o paredão Depois da quarentena Vai ter a... E na segunda a Rafaela Na terça a Isabela Na quarta a Juliana Na quinta a Gabriela E sexta é Mariana E sabe curtição Depois da quarentena Vai ter aglomeração E na segunda a Rafaela Na terça a Isabela Na quarta a Juliana Na quinta a Gabriela Na sexta a Mariana E sabe é curtição Depois da quarentena Vai ter aglomeração Menino Segura, segura Segura que bota a bola Eita, isso é piseiro de qualidade, hein? É o magnata do piseiro Avatar CDs É o magnata do piseiro É o magnata do piseiro É o magnata do piseiro Então, 6 Anteis E o magnata tem a ser É o magnata do piseiro Obrigado.